Tentarei ficar exatamente nos meus dez minutos, até porque teremos uma sessão importantíssima hoje, que é assegurar os mandatos daqueles senadores que foram caçados durante a ditadura. Eu quero fazer três registros, senhor presidente. O primeiro registro é um documento que recebi da Federação Nacional de Transportadores Autônomos de Carga, do Movimento União Brasil Caminhoneiro, por meio do seu presidente, onde ele lista que a importância do trabalho que fizemos nós, senadores, regulamentando a profissão e assegurando uma série de encaminhamentos feitos junto ao Ministério do Transporte, atendendo os interesses da categoria. Como é um documento longo, ele descreve aqui algumas conquistas e também apresenta algumas reivindicações. Eu vou ler só a parte final do documento que ele me encaminhou e vou pedir à vossa excelência que receba o documento e, se der, naturalmente, haja a publicação na íntegra. Senador Paulo Paim, venho dizer ao senhor do nosso trabalho em 2012, valeu a pena, nossas lutas através do Estatuto do Motorista, que é de nossa autoria, e do nosso trabalho feito no Paganá e no Brasil. Lideranças do Movimento se referem principalmente à pauta de greve que foi protocolado juntamente à Casa Civil, entregue à ministra Gleici Hoffmann, pedindo à presidenta Dilma que o item 2, em anexo da pauta Sinditaque e do MUB, de Ponta Grossa e demais lideranças, que era fundamental que fosse atendido para o término daquela paralisação dos caminhoneiros que praticamente paralisou o país. Diz ele que foi nesse momento de greve que a maior necessidade foi atendida e os demais itens estão sendo discutidos e analisados pelo governo federal. Temos a certeza que seremos atendidos. Vai prevalecer o bom diálogo entre as lideranças do MUB e do governo federal. Temos a certeza que teremos o apoio do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para que esse setor tão importante para o país realmente seja valorizado. Mais uma vez, venho agradecer ao senador Paulo Paim, nós, caminhoneiros de todo o Brasil, estamos juntos para lutar com os seus colegas senadores para transformar a medida provisória 582-2012 em lei, a qual, por sugestão por nós encaminhada, diminuiu o imposto de renda dos caminhoneiros de 40 para 10% para o transporte de carga e até R$ 16.800,00 sendo isento. Atenciosamente, Neuri Tigrão, presidente de Itac-Fetac e MUB, é o que dizer, diz ele nesse documento, que faz uma série de pondegações, fortalecendo o Estatuto dos Motoristas e, ao mesmo tempo, reconhecendo que a lei que regulamentou a profissão de motorista foi um avanço, mas precisa de certos ajustes. Esse é o primeiro registro, senhor presidente. Quero também registrar um outro documento, que para mim é muito importante, onde diz que em março de 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas, através da Resolução 64-2005, proclamou o período de 2011 a 2020 como a década das ações para a segurança no trânsito. A ONU recomendou que cada país-membro elaborasse um plano diretor para orientar as ações na comunitária, tendo como meta estabilizar e reduzir em até 50% os acidentes de trânsito em todo o mundo. A deliberação da ONU foi motivada pela divulgação de um levantamento feito pela OMS, dando conta que, em 2009, mais de um milhão de pessoas morreram em acidente de trânsito em 178 países. A OMS alertou as autoridades mundiais para os aspectos mais alarmantes dessas ocorrências, que eram os seguintes. 1,3 milhão de pessoas perderam suas vidas anualmente no trânsito e mais de 50 milhões sobreviveram com ferimentos graves. No mundo, os acidentes de trânsito representam a primeira causa de mortes na faixa de 15 a 29 anos de idade. A segunda causa de morte na faixa de 5 a 14 anos de idade. E na terceira, na faixa de 30 a 44 anos de idade, também mortes, todas no trânsito. Os custos dos acidentes de trânsito são estimados em mais de 500 bilhões de dólares anuais no mundo. Para o setor saúde, principalmente, nos países de baixa e média renda, os prejuízos são incalculáveis. Os acidentes de trânsito aparecem como principais responsáveis pela sobrecarga nos pronto-socorro, nos setores de radiologia, fisioterapia e reabilitação. Nos países em desenvolvimento, as lesões no trânsito chegam a representar metade da ocupação dos centros cirúrgicos e 30% a 86% das hospitalizações, com uma média de 20 dias de internação. Além das mortes e da invalidez que acometem milhões de pessoas, os acidentes de trânsito são os principais causadores de desestruturação de núcleos familiares, da perda de arrimos e sequelas de longo prazo à nossa gente. A tragédia do trânsito é global, mas a sua gravidade é bem maior nos países em desenvolvimento, onde as condições gerais de existência são precárias. Os países mais pobres, onde a frota de veículos registrada é menor do que a existente nos países ricos e onde as taxas de mortalidade no trânsito são exatamente e extremamente elevadas, variando de 19,5 a 21,5 mortes por grupo de 100 mil habitantes. A falta de uma política sistemática global para diminuir a violência no trânsito pode elevar essas mortes para quase 2 milhões anuais até 2020. Hoje é 1 milhão e 300, mas pode chegar a 2 milhões anuais até 2020. Por sua vez, até 2030, com o grande aumento de veículos, principalmente nos países pobres e nos emergentes, os acidentes de trânsito deverão representar com certeza absoluta os índices de morte alarmantes. Lamentavelmente, o nosso país aparece nas estatísticas internacionais em quinto lugar entre os países recordistas em mortes de trânsito, procedidos somente pela Índia, pela China, Estados Unidos e Rússia. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a cada ano, no Brasil, morrem mais de 40 mil brasileiros vítimas de acidente de trânsito. Os que conseguem escapar amargam o sofrimento de sequelas irreversíveis pelo resto das suas vidas. Em 2010, de acordo com o Ministério da Saúde, foram realizados 145 mil e 920 internações de vítimas de acidente de trânsito. É importante que as despesas resultantes dessas ocorrências ultrapassaram a faixa dos 187 milhões de reais. Os homens representaram 78,3 das vítimas, enquanto com as mulheres 21,7. Vemos que mais acidentes são com os homens. Sr. Presidente, queria que V. Exª considerasse na íntegra esse pronunciamento. Os dados e os números continuam muito interessantes, que mostram que estamos certos nós, aqui no Brasil, quando caminhamos para a aprovação do Estatuto do Motorista, que vai buscar uma política que oriente os motoristas brasileiros de caminhão, de ônibus, de táxi e mesmo aquele que usa o carro somente para lazer, de uma linha de conduta que combata todo tipo de acidente e, naturalmente, vai salvar milhões de vidas. Mas, Sr. Presidente, nos últimos dois minutos, eu só quero, depois que o V. Exª se considere na íntegra os meus pronunciamentos, usarei só os dois, não passarei do meu tempo, dizer que eu gostaria também de desejar Feliz Natal, bom início de ano. Mas, infelizmente, como a Câmara não votou nem o fim do fator e nem o reajudo do aposentado, eu só posso lamentar que jogaram para 2013 e os aposentados e pensionistas e os trabalhadores em geral que estavam esperando para se aposentar não terão, não, um bom Natal e, com certeza, o início de ano com muito sofrimento. Porque o meu temor é que jogaram de 2010 para 2011, 2011 para 2012, 2012 jogaram para 2013. Quem me garante que vão votar em 2013? Mas, independente disso, pode ter certeza que nós estaremos aqui peleando, guerreando, lutando e buscando que haja uma política de valorização do benefício dos aposentados e pensionistas e vamos continuar atirando, atirando permanentemente contra o fator previdenciário, até que a gente possa eliminar, liquidar essa lei maldita que corta pela metade o salário dos mais pobres. Era isso. Obrigado, Sr. Presidente. Considere na íntegra os meus dois pronunciamentos, tanto aquele que eu falo da valorização dos caminhoneiros, de todos os profissionais do volante, como o outro que eu falo da situação dos acidentes de trânsito no mundo. Obrigado, Presidente.